Música INPE constata aumento dos índices de poluição em São José dos Campos que são agravados ainda mais com o tempo seco População de Jambeiro se une contra a criação de um aterro sanitário regional na cidade Sorte adiada, a Mega Sena acumula outra vez e agora pode pagar o segundo maior prêmio da história da loteria Sejam bem-vindos, o Bande Cidade começa agora Música Olá, boa tarde pra você, agora meio-dia e 42 minutos A seca que atinge a região bateu recorde em agosto Segundo dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia O mês foi o mais seco desde 1961, com índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30% por vários dias seguidos O que aumenta também a proliferação de poluentes Em São José dos Campos, o INPE registrou um aumento preocupante da poluição que interfere diretamente na saúde das pessoas É fácil perceber quando o ar está mais poluído Está ficando mais escuro o céu, parece, né? Se você olhar para a lateral do céu, você vê que está meio escuro, né? A poluição pelos preços dá para você perceber Aqui em São José não era tão poluído assim como agora está E ela tem razão De acordo com a coordenadora do projeto de biomonitoramento do Vale do Paraíba Nos últimos 10 dias, São José dos Campos O Zupra passou várias vezes o limite aceitável de poluição A Organização Mundial da Saúde estabelece o limite em até 160 microgramas de ozônio por metro cúbico de ar Mas no município, a situação é considerada alarmante Só entre os dias 25 e 29 de agosto, a quantidade do poluente oscilou entre 233, 179, 201, 218 e 229 microgramas É um sinal de alerta, sim O padrão nacional de qualidade do ar estabelece que o valor de 160 microgramas por metro cúbico de ar amostrado Não deve exceder mais de uma vez por ano E o que aconteceu essa semana, a partir do dia 20, é que nós chegamos a 240, 230, 220 Então nós estamos aí quase 10 dias com uma grande ultrapassagem desse padrão A poluição em si já é prejudicial e se torna mais intensa se for associada a baixa umidade do ar Que é apenas um dos fatores agravantes Com isso, quem sofre é a população, pois aumentam os problemas de saúde Segundo este pneumologista, quando a poluição está muito alta, até os problemas cardiovasculares aumentam em torno de 30% Em casa são coisas bem simples, uma bacia contendo água, um quarto ou toalhas, né, umedecidas, né Tomar bastante líquido, usar um colírio, né, com lógico, com uma orientação do oftalmologista Mas apenas para lubrificar os olhos, né, usar uma solução salina também nasal Para que você hidrate a mucosa nasal, não deixe a mucosa nasal ressecada, né E isso vai provocar, às vezes, até algumas hemorragias nasais por conta dessa secura Jambeiro poderá ter um aterro sanitário capaz de receber resíduos de outros municípios do Vale e Litoral Norte Uma lei sancionada pelo prefeito no ano passado permite esse tipo de empreendimento Mas os moradores são contra A passeada reuniu mais de 200 moradores da cidade A gente não é contra um aterro Precisa ter um aterro controlado, fiscalizado Todo, é, tecnicamente, né, é, apropriado para a nossa cidade Só que a nossa cidade é muito pequena O nosso lixo é um pouco perto das outras cidades Então, o ideal é o nosso aterro sanitário apenas recebendo o nosso lixo A professora também ressaltou que além da falta de um tratamento adequado ao lixo da cidade É necessário investir em educação ambiental Essa é a hora da população se unir para começar a investir em educação ambiental e sustentabilidade Já esta empresária participou da ação para levantar a falta de esclarecimentos do poder público Em relação às prováveis consequências que o futuro empreendimento poderá trazer ao município A população foi comunicada na véspera Não foi divulgado na nossa rádio, não foi divulgado no nosso jornal E graças a Deus, mesmo assim, todos tiveram presente na audiência Foi um sucesso, deixemos o clube, mas não tivemos as respostas que nós precisávamos Após percorrerem a região central, os manifestantes foram até a Câmara Para questionar a lei municipal aprovada em 2009 Que permite a contratação de uma empresa para o tratamento do lixo Aqui está em nome das 400 assinaturas que a gente conseguiu Pedindo que não venha lixo de outras cidades para cá O mais importante que a gente quer enfatizar para os nossos vereadores Que a gente quer tratar o nosso lixo A gente quer que o nosso seja tratado Não que venha lixo dos outros, cada cidade trate o seu lixo De acordo com o presidente do legislativo A população terá o espaço solicitado para expor as reclamações E afirmou que a decisão de abranger outras cidades no projeto É de responsabilidade do poder executivo O que foi aprovado em 2009 foi um projeto de lei vindo do executivo Que foi aprovado por unanimidade dos vereadores aqui em Jambeiro Que tratava especificamente para que a empresa cuidasse exclusivamente do resíduo gerado no município de Jambeiro Proibindo qualquer resíduo vindo de outro município A empresa contratada para os estudos ambientais Informou que o projeto do aterro cumpre as etapas estabelecidas pela CETESB Que o licenciamento será concluído em 60 dias As obras devem começar em janeiro do ano que vem No próximo bloco do Bande Cidade Região ganha mais uma unidade da Fundação Casa em Lorena A gente volta em instantes Agora meio de 48 minutos Música